Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é o Professor Barone e hoje eu trago um tema bem interessante, vai chegando a época de fim de ano, a gente sempre tem aquela pergunta, por que investir em fundos imobiliários para o próximo ano? Então, estamos fechando 2021, abrindo 2022 e será que vai continuar valendo a pena investir em fundos imobiliários? E eu trouxe aqui o Marcos Correio, nosso querido Golden Boy da Suno, para responder a essa pergunta e tantas outras. E aí, Marcão, vale a pena continuar investindo em fundos imobiliários em 2022? E por que? Eu acho que é a grande pergunta. Olha, eu acho que independente do ano, eu acho que vale a pena investir, porque é aquela história, é importante você investir porque isso otimiza a sua vida, você ajuda a criar segurança, você ajuda a aumentar patrimônio, por todos aqueles motivos que a gente sempre fala aqui. Então, independente do ano, sim, vale a pena com certeza. Agora, falando do ano que vem mais especificamente, a gente está terminando 2021 com um cenário um pouco mais negativo em termos de cotações, os fundos imobiliários caindo, os juros subindo, a inflação subindo, isso pressiona bastante as cotações. A gente acredita que, olhando todas as questões de estimativas que a gente tem da economia, que isso vai continuar em 2022. A gente deve ter aí um ano com juros mais altos e tudo mais, isso deve continuar pressionando os fundos imobiliários. Logo, as cotações continuam caindo, mas a parte interessante de tudo isso é que os fundos continuam pagando uma boa renda. Então, os aluguéis estão sendo pagos, os CRIs estão sendo pagos, a renda está sendo distribuída, muitos fundos imobiliários não tiveram queda de rendimento, inclusive alguns tiveram um crescimento de rendimento. Então, é uma época que você vai ter aí, com várias oportunidades, de você comprar cotas baratas, boas pagadoras de rendimentos mensais. Então, o que já era interessante antes, pelo rendimento em si, agora está mais barato. Então, pelo menos a visão que eu tenho para 2022 é essa. Deve ser um ano mais lateralizado, talvez, em termos de cotação, mas aí tem bastante oportunidade de você comprar bons fundos, com qualidade, pagando uma boa renda por preços bem mais interessantes. E ainda, pensando que é um ano de eleição, potencialmente pode ter uma volatilidade, que pode apresentar outras oportunidades também. Pelo menos é mais ou menos essa visão que eu tenho tido para o ano que vem. Disse tudo, Marcos. Eu acho que o mais importante é de lembrar que você deve ter uma carteira de investimentos. Quando você define uma carteira de investimento, seja mais concentrada em fundos imobiliários, ou menos concentrada, ou muito equilibrada entre fundos imobiliários e outros tipos de ativos, seja lá qual for a sua estratégia, eu acho que ela deve ser seguida independente das condições. Se nós voltássemos 10 anos atrás, em 2011, e perguntássemos se seria bom investir pelos próximos 10 anos, imagina falar que teríamos problemas políticos, impeachment, inflação a dois dígitos por duas vezes, juros em 14, juros em 2, pandemia, que ia parar um mundo, não é parar uma cidade, não, ia parar o planeta. As pessoas iam ficar proibidas praticamente, ou com restrições de sair de casa. Como é que você se comportaria num cenário como esse? Então, muito possivelmente, você não teria a resposta, ou tendo a resposta, você não, talvez, iria querer entrar em ativos de renda variável. Mas, os FIIs estão aí para mostrar que sobrevivemos a tudo isso. Quem investe há 10 anos em fundos imobiliários, certamente, tem aumentado o patrimônio, aumentado a renda, isso é o que mais importa. Então, você tem que manter o seu foco de longo prazo, independendo de qualquer situação. Mas, é importante nós fazermos alguns questionamentos para vocês, para que vocês possam também refletir sobre as suas próprias estratégias. E eu acho que, quando você entende isso, tudo vai ficando mais fácil. E, para concluir, Marcos, eu acho que você tocou num ponto importantíssimo. Os fundamentos continuam sólidos, de alguma maneira, os fundos continuam distribuindo seus rendimentos. E, magicamente, mesmo num cenário de queda do IFIX, como a gente está vendo em 2021, quem continuou comprando, muito possivelmente, repôs, eu sei que é contraintuitivo continuar comprando e caindo, mas repôs aquilo que perdeu de patrimônio, repôs em renda. Dá a sensação, como você usou o termo de lateralização, parece que a gente está meio andando de lado, meio caraguejando aí, mas o mais importante é que você comprou mais cotas. E, num ciclo positivo, que ele vai vir em algum momento, você conseguiu comprar cotas em condições de mercado melhor, com uma boa margem de segurança. Concorda comigo, Marcos? Concordo. E você mencionou o longo prazo. A gente está falando aqui de investir em 2022, mas o nosso objetivo não é investir e terminar de investir em 2022. A gente está começando, possivelmente muitas pessoas vão começar em 2022, continuar em 2022, pensando para 20, 30, 40, 50, quantos anos tiver lá para frente. E durante esse período, vão ter várias quedas. Então, não é a única, a gente não está em algo exclusivo. Vão ter mais quedas, vão ter altas, vão ter baixas, vão ter eleições, vão ter crises, vão ter várias coisas. E, nesses momentos, o investidor que tiver estratégia lá, estiver olhando, estiver calmo, consciente do que está acontecendo, consegue aproveitar várias dessas coisas. Então, reforçando o ponto da qualidade dos fundamentos, o cenário que a gente está não atrapalhou esses fundos. Então, assim, se não atrapalhou e você comprou antes, que estava mais caro, por que agora não faz mais sentido comprar? Claro que faz sentido. Então, é importante manter a atenção sempre na qualidade, no fundamento, você continuar investindo na sua estratégia e também aproveitar as oportunidades que você tem pelo caminho. Mas, espera aí, espera aí, espera aí. Antes da gente continuar, eu quero destacar para vocês que se você está precisando controlar os seus investimentos, nós temos uma panela aqui muito interessante que você pode baixar gratuitamente. Basta clicar aqui na descrição do vídeo. O pessoal sempre me pergunta o que é longo prazo. Eu acho que o longo prazo é quando você não define uma porta de saída, em que você entende que você está acumulando patrimônio, vai usufruir dessa renda e vai transferir para os seus sucessores. Então, o longo prazo é o infinito. Indiretamente, é o infinito. Você não está cravando uma data. Por isso que fundo imobiliário não é renda fixa, ele não tem um prazo de validade. Eu estou investindo porque eu vou sacar todo o meu patrimônio de fundos imobiliários em 2042. Não tem sentido você pontuar dessa forma. Você está investindo em fundos imobiliários, você está acumulando patrimônio, você vai usufruir da renda e vai transferir para os seus sucessores, que também vão continuar acumulando, vão usufruir da renda, que vão transmitir para os outros sucessores e por aí vai. Então, o capital vai ficando investido. Inclusive, Marcos, no Brasil, nós não temos muito esse hábito, culturalmente falando, esse hábito de transferência, de investimentos em valores mobiliários. Claro que tem transferência de terras, propriedades, historicamente falando, mas de valores imobiliários, talvez é a nossa geração que está inaugurando esse momento. Então, o longo prazo não são nem dois, nem três, nem cinco, nem dez anos. É a perenidade, é você entender que isso vai passar de geração em geração e amanhã você vai ter uma carteira de fundos imobiliários para os seus netos, para os seus bisnetos e, consequentemente, de geração a geração. Marcos, fechamos então? Eu acho que eu só queria deixar uma última dica aqui para o pessoal, que para quem estiver com mais receio de investir, ou medo, ou incerteza, tem sempre aquela história de você não precisa descarregar todo o seu aporte, todo o seu investimento de uma vez só em determinado momento. Então, se você está em um cenário volátil, se você está em um cenário que talvez está um pouco mais difícil de você selecionar potencialmente, você pode fazer pequenos aportes, vários aportes durante o mês ou durante as semanas, para você diluir o risco de você fazer um aporte errado. Então, se você estiver com receio, talvez esse caminho possa ser um jeito de você ir com um pouco mais de conforto, comprando de pouquinho em pouquinho. E daí, se por acaso você errar um aporte, sei lá, comprou num valor que começou a cair mais depois, vai ser diluído nos seus outros aportes. E, na média, você fez uma boa compra, pode ser um caminho para quem estiver com um pouquinho de receio. É isso aí, lembrando de inscrever no canal, compartilhar com os amigos, dar aquele joinha para a gente, tem todo o material disponível que a Suno sempre coloca aqui para você na descrição. Marcos, muitíssimo obrigado e até o próximo vídeo. Valeu!